E aí rapaziada, aqui quem fala novamente aqui no nosso querido canal que bateu 3k de subs, obrigado de verdade rapaziada Beleza? O vídeo lá sobre Anime Fighters me ajudou pra caramba, fez meu canal subir demais e ser até monetizado Obrigado de verdade pra vocês rapaziada, me ajudaram pra caramba, ok? E vamos continuar aqui com a nossa ratinha de vídeos com um showcasezinho do Robot Boy, beleza? Que é um novo personagem aqui, 250 Robux aqui, beleza? Do Anime Fighter Simulator aqui no Roblox, ok? Ele tá valendo 250 Robux, né? O padrão 100, 250, 600, 1500, ok? Vamos fazer o showcase dele aqui, com todos os mundos você consegue comprar ele por... Deixa eu ver aqui... 115 e dando 17 milhões de dano, vamos ver aqui, ele se compara aqui, né? Vamos ver aqui, especial, que ele está aqui nesta ala, vamos procurá-lo aqui, Robot Boy Leva o máximo até então, 150 e ele dá 810 milhões de dano, ok? Um tanto bom até rapaz Vamos ver, vamos ver o que que ele se compara, 810 milhões, ok Vamos lá, vamos procurar alguém que dê equivalente a ele pra gente 800... 810? Espera aí, 810? Deixa eu ver Espera aí que vai tocar uma memória muito ruim, 810, ok Vamos ver alguém equivalente a ele 810 Nossa, tem ninguém equivalente a ele? Volt Espera aí Vamos pegar aqui então Pene, 810, não Caramba, rapaz, tá embaçado, hein? 810, 810, não A quem você se compara, meu caro? Diga-me 810 Eu não fiz o Luffy ainda, nossa 810 Caramba, rapaz, tá embaçado pra achar alguém, hein? Caramba Caramba Slayer Corpse, então 810 Olha, rapaziada Não tem um equivalente a ele com o mesmo valor de dano Então não dá pra comparar assim Mas Ele chega mais perto aqui do E ele tá aqui, beleza? E ele é um pouquinho mais fraco que o Itachi Místico, beleza? Normalzinho sem ser shine, ok? Então vamos parar de enrolação, então Vamos descer aqui da nossa montaria Vamos mostrar o modelo aqui pra vocês Olha que louco Achei muito bonitinho Principalmente com essa espada de neon dele Beleza? Então já vou mandar ele atacar pra ver A gente ver a skill dele Que eu ainda não sei qual que é a skill Vamos ver a espadinha aqui do lado Ele bate com a mão Não é com a espada É que espada de enfeite Ó Toma, 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 toma Que isso, rapaz? Ok, achei bonito Gostei Gostei, gostei Esse símbolo aqui No meio do peito dele Me lembrou do Thundercats Mas não tem nada a ver, né? Vamos ver o dano 94 pontos Já há algum ponto aí Deixa eu ver Deixa ele mandar de novo Pra mim ver Ó, no último ataque Toma, ó 152 milhões, rapaziada Quando você desbloquear todo mundo Você pega esse queridinho aqui, velho Deixa eu ver aqui Ó, no último mundo 700 Olha, rapaziada Se você não tiver muito melhor que ele no seu time Ele até compensa Ele é mais forte que o Megami normal Sem ser Shine, beleza? Ó, o Megami aqui no último mundo Então até que é da horinha ter ele No seu time, beleza? Mas se você tiver 600 Robux De sobrando Eu acho que você compensa mais Comprar a Genesis Beleza? Que eu acho que vai compensar Um pouquinho mais pra você Beleza? Mas esse é o PT pessoa Para a pessoa, ok? Mas esse aqui é o showcase dele, rapaziada Simplesinho Ok? Mais um personagenzinho Prêmio pra nós Eu mesmo gostei pra caramba Do modelinho dele E da skill dele Achei bonitinha Achei muito da horinha Talvez no último O bilhete mude Será? Acho que não Como ele mudou recentemente Acho que ele não vai mudar não Só o da Baby Será que ele mudou o da Baby? Sei lá Não é nada a ver, né? Mas é isso Espero de verdade que vocês tenham gostado Beleza? Depois eu vou ver se eu comprar a Genesis E o da Baby Só que o da Baby vai ter que dar uma esperada aí Beleza? Que eu tô comprando algumas outras coisas primeiro Beleza? Mas eu acho que o próximo vai ser a Genesis mesmo Beleza? Então Eu sinto de me informar Mas o vídeo acabou por aqui, beleza? Fica olhando aí o nosso canal Ativa as notificações aí Entra no meu servidor do Discord E tá um pouco parado lá Assim Estilo de deserto, né? Mas é normal É normal Tem vezes que para mesmo E depois volta, ok? E amanhã Vai ter update 9, rapaziada Então já se garante aí Vai ocupando aí Deixar a noite inteira O pano aí com o TiniTask Ou no celular No celular não tem como, né? No celular não tem como Então Desculpe para quem é mobile, ok? Mas vai dar uma sofrida maior Do que para quem é PC Mas é isso De verdade Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu likezão Para me ajudar aí Se quiser, né? Muda muita coisa Mas se quiser aí Só assistindo vídeo Já me ajuda com os anúncios, né? E Mais uma vez Me perdoa pelos anúncios Mas é para me ganhar O pãozinho de cada dia, né? Para me comprar Meu robuxzinho para vocês Para mostrar os personagenzinhos aqui Para não fazer vocês gastar Antes de vocês verem O que eles fazem Se eles é bom mesmo, beleza? Então é isso Falhou E até o próximo vídeo, meu Falhou! Tchau! 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 Tchau!